Fabricante de automóvel no Brasil quer mudança em lei, antiga, lei de 1979, Renato Ferrari, a lei que protege o concessionário e dá a ele o direito de ser o intermediador principal de vendas de automóvel aqui no Brasil. Se isso mudar, pode ser que os preços venham sim, baixar um pouco para o consumidor final. Nesse vídeo eu vou te mostrar na íntegra como funciona essa lei aqui no Brasil, quais são as pessoas que estão tentando mudar essa lei, para você poder entender direitinho, e o que eles querem fazer realmente no final. Então, quanto será que o contribuinte final vai ganhar de desconto se isso realmente acontecer? Eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo aqui, porque eu fiz no capricho. Fica até o final, porque vale a pena. Amigão, antes de iniciar, eu te peço, amassa o like aí, que é importante para nós. Você caiu de paraquedas no vídeo e não está inscrito? Se inscreva aqui embaixo para receber o conteúdo novo que a gente põe todos os dias aqui. Me conta de onde assistir o vídeo. Carros podem ficar mais barato caso haja uma mudança numa lei que hoje tem o nome de lei Renato Ferrari. Já existe pedidos de mudanças nessa lei no Congresso Nacional, justamente porque os fabricantes de veículos estão pedindo essa mudança para poder vender carro direto da fábrica, sem intermediação da concessionária ou do concessionário. Seria a famosa venda direta, aquela venda que é feita para o PCD, para o taxista, mas eu não estou falando de isenção. Estou falando de vendas diretas sem comissão do concessionário. Amigos, importante essa matéria, tá? Fica até o final para vocês entenderem direitinho, né? O que pode acontecer. Bom, a venda direta é uma das medidas que as montadoras estão propondo para reduzir o preço de carros no Brasil. Elas acreditam que conseguem vender veículos com descontos maiores ao consumidor nessa modalidade, uma vez que são retirados do preço final, margem de custos que surgem quando há intermediação via concessionária. Além disso, a carga de impostos pode ser um pouco menor. Atualmente, as montadoras não podem vender carros de forma direta para os consumidores final. Pela lei, é preciso ter intermediação com concessionária e redes de distribuidoras. No entanto, este acordo é de 1979 e o mercado já mudou bastante nesses mais de 40 anos. A lei permite venda direta para pessoas jurídicas, como é o caso de frotista, e essa forma já é bastante utilizada, inclusive. Dados da Bright Consulting revelam que a participação nas vendas diretas passou de 43% em 2018 para 46,8% em 2023. Efeitos da venda direta para pessoa física. Para você entender, a venda direta para pessoa física poderia ter diversos efeitos no mercado automotivo brasileiro. Redução do preço dos carros permitiria que as montadoras vendessem os veículos com descontos maiores ao consumidor. O que, em tese, reduziria o preço dos carros no Brasil. Aumento da concorrência. A venda direta deve aumentar a concorrência no mercado automotivo, uma vez que as montadoras poderiam vender seus veículos diretamente ao consumidor final. Perda de receita para concessionárias. As concessionárias seriam prejudicadas com a venda direta, uma vez que perderiam uma parte da sua receita. Bom, como está essa discussão? Segundo o que está sendo apurado, o assunto ganhou mais força nos últimos dias, quando representantes da Anfábia se reuniram com representantes da FENABRAVE para analisarem o tema. A Anfábia, que é a associação que representa as montadoras, defende mudança na distribuição dos veículos para se adequar ao mercado, cada vez mais ágil e digital, e que há demanda e a modernização nos tratados de venda. Já a FENABRAVE, a medida, com mais receio, sobretudo, após Procuradoria-Geral da República, a PGR, questionar, junto ao Supremo Tribunal Federal, alguns dispositivos na lei, como de exclusividade da marca e de exclusividade territorial. A lei Renato Ferrari afronta a liberdade de contratar e viola os preceitos fundamentais da livre iniciativa. Afirmou em pedição encaminhada ao STF, em 13 de janeiro, a procuradora Eliseta Maria de Paivas Ramos. Amigos, e está desse jeito. Fica até o final para vocês entenderem. Olha só. O que é que vai acontecer? Para vocês terem ideia, se isso for aprovado, o que vai acontecer é que os concessionários vão perder muita receita. Pode ser que o consumidor final tenha alguma vantagem, mas a gente tem que entender aqui, ao meu ver, e eu gostaria de saber também o que você acha sobre isso. Os carros de 2019 para 2024 subiram muito mais de 50%. Uma grande maioria deles. Não todos, mas uma grande maioria. O concessionário não tem culpa, porque não foi ele que aumentou os preços. Não é ele que precifica. Agora, a montadora, ela joga e dá como desculpa que o concessionário está ganhando uma comissão em cima da venda e se ela vender direto, ela consegue sim reduzir o preço. Mas é aí, tem aquilo que todo mundo gostaria de saber. Quem é que vai dar o suporte? Quem é que vai fazer as revisões? Quem é que vai dar a garantia? Não é o próprio fabricante do automóvel? Junto com os concessionários? Será que eles vão repassar mais dinheiros para os concessionários para poder manter a garantia, manter as revisões? Tudo isso está sendo discutido. A gente não sabe como vai ficar. Eu, aqui, do outro lado, sempre vou torcer para o consumidor final ter preço melhor, preço mais justo. Que, ao meu ver, não é nada justo os preços que estão sendo praticados ultimamente no Brasil. Mas os preços vêm aumentando de forma que ninguém segura no mundo todo. Infelizmente. Vamos ver o que eles vão fazer para reduzir um pouco o preço. Não sei se quem tem que pagar a conta desses preços altos, abusivos, são os concessionários. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Porque se a lei realmente for mudada, for remodelada, como já disse para vocês no começo do vídeo, a lei é bem antiga e pode ser, sim, que eles venham, de alguma maneira, mexer nessa lei e mudar. E aí, com absoluta certeza, a concessionária vai perder essa autonomia de estar vendendo sozinha, né? Aí eu não sei se vai ter muita gente perdendo seu emprego ou não. Vamos ver no final aí como é que vai ficar essa discussão. Olha só. Você gostou do conteúdo de hoje? Gostou desse vídeo? Se não deu aquele like, eu te peço. Amassa o like aí, que é importante para nós. Descendo aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai conhecer nossas lojas virtuais na Amazon e na Shopee. Tenho certeza que tem alguma coisa que te interessa lá. Clicando na lupinha e colocando buscar, com absoluta certeza, você vai encontrar o que procura.